Uma mulher de 33 anos, ela foi condenada a 20 anos e 6 meses de prisão por ter matado o tio. A ação criminosa foi registrada há quase 10 anos na zona rural de Bugres. Você vai falar sobre esse caso, Marcos? Isso, Nico, essa mulher foi condenada a 20 anos, inicialmente em regime fechado por envolvimento na morte do tio dela, o Silas Vieira Gomes, de 56 anos. Para relembrar que o nosso telespectador, esse crime aconteceu no dia 7 de dezembro de 2014, conforme você disse, na zona rural de Bugres, mais precisamente em Córrego, Rio Preto. Esse crime aconteceu dentro da casa da vítima, ele recebeu um tiro na nuca e segundo as investigações, esse crime foi encomendado pela mulher da vítima, juntamente com a sua sobrinha, a ré de 33 anos. Essa autora, naquela época, ela até fugiu para os Estados Unidos, mas ela acabou sendo pega lá nos Estados Unidos, juntamente com uma outra pessoa que estaria envolvida também nesse crime, que seria o companheiro dela. Isso foi no ano de 2016. Portanto, essa mulher e também os outros dois envolvidos foram pegos e estiveram à disposição da justiça. Eu volto com você, Nico. É, a pessoa fica achando, ah, mas em 2014 não tem solução. Então, os autos, né, eles vão caminhando, né, vão, o tempo vai passando e as diligências vão acontecendo aí. A decisão tá aí, 20 anos e 6 meses. É, na época eu nem tava aqui na TV, né. Condenado por ter matado o próprio tio, né. Nosso Deus. Obrigado, viu, Marcos. Marcos, Lessa e Rodney Ferreira. Marcos, Marcos, Marcos.